E agora vocês podem ver a amostra, algumas amostras de manhã. Então, gente, posso falar que a qualidade assim do vídeo é muito bom, né? Aqui vocês podem ver, ah, vocês podem falar, mas o vídeo que você está mostrando aqui é 16 por 9. Não, não é, porque eu ampliei e eu peguei somente a parte de baixo do vídeo. Mas, na verdade, a gravação é 4x3. Tem uma parte de cima que ainda não aparece aqui para vocês, tá? Eu tive que fazer uma edição, mas é para vocês ficarem sabendo que a gravação em todas as três opções de resolução é 4x3, ok? Então, aqui vocês podem ver, é, outra parte que eu coloquei, é para ver, tipo, se você consegue enxergar a placa, mas, assim, quando fica muito longe, ele não consegue captar muito bem as câmeras, as placas. E aqui vocês podem ver, então, o, do carro ao lado, assim, se você pausar, dá para, dá para ver a placa, ok? Então, a qualidade, posso falar que é muito bom, então, vai me ajudar bastante, né, para postar também os vídeos no YouTube. É um outro, uma outra visão, mostrando também algumas placas de veículo. E o bom é que ele também, ele vem com a função de ficar gravando continuamente. Então, ele não tem o risco de encher o SD card. Aí vocês podem ver o vídeo pela manhã. Já, já, eu vou mostrar a parte da tarde, né, com o sol forte batendo. Vocês podem ver que a qualidade continua boa. Aí vocês podem ver a posição do GPS, ele mostra também a velocidade do veículo. E aqui a qualidade com o sol forte. Então, ele consegue ler a placa quando o veículo está estático, mas em movimento ele tem um pouco mais de dificuldade para poder registrar. E aqui, um outro exemplo, no sol da tarde. Então, ele consegue ler a placa quando assim está bem na sua frente. Mas vocês podem ver algumas placas, assim, nas laterais, ele não consegue ver muito bem. Entendeu? Quando tiver em movimento é bem pior. E aqui eu vou estar entrando, assim, no estacionamento, né, no Home Depot aí, né, que a pessoa também vai bastante. Então, Home Depot é o local onde vende ferramentas, né, ou coisas para você reformar a casa. Então, estacionamento, então, eu vou estar mostrando, assim, como é que fica a qualidade das imagens. Dentro de um estacionamento. No finalzinho, eu vou estar colocando vídeo noturno, ok? No meio, eu vou estar colocando também vídeo, assim, em dia de chuva. Então, ele fica dessa forma. Então, gente, posso falar que a qualidade das gravações é boa. E posso falar que, se você pegar uma promoção boa da Amazon, que no meu caso foi nos Estados Unidos, por 50 dólares, eu posso falar que é uma câmera, assim, boa, ok? Assim, é um ótimo custo-benefício. Tem outras marcas que o pessoal fala, que é um tal de Viofo. Viofo também é uma das marcas, assim, bem conhecidas, mas você vai pagar, pelo menos, no mínimo, 100 dólares, câmeras da Viofo. Eu, eu ainda prefiro, assim, da 7 e Maia, não, ou 70 Maia, que é da Xiaomi, né? E aqui, no tempo um pouco mais fechado, tempo nublado, em estrada. Então, vocês podem ver, assim, se ele capta bem ou não a câmera, as placas. Então, eu posso ver que tem um pouco de deficiência em fazer a leitura das placas, ok? E já, já vou estar mostrando agora em chuva. Então, vocês podem ver, né, o limpador atuando. Em minha opinião, referente, se compra ou não aquele cabo, pra você conectar direto na bateria do carro, né? Ou na parte do fusível. Eu acho que, assim... Eu achei um pouco complicado a instalação, né? Você pode comprar uns outros kits, né? Mas, eu achei, assim, bem complicado, né? Então, eu não queria, também, comprometer com a elétrica do veículo. Eu fiquei com medo, sinceramente falando. Então, quando eu for, assim, no shopping, eu vou estacionar de uma forma em que o veículo fique, assim... A câmera fique de frente, né? Pro que vier. E eu vou conectar na minha powerbank, ok? Então, essa vai ser minha estratégia. Aí, vocês podem ver, assim, como é que fica no tempo chuvoso. Aí, depois, vai ter, assim, no final da tarde e a gravação no escuro ou de noite. Então, acho que é isso. Esse vídeo, assim, deu um trabalhão bastante, né? Pra eu poder fazer a edição dessas coisas. Então, qualquer coisa, gente, deixa aquele like, porque me motiva a continuar a fazer esses vídeos, né? E compartilhe, né? E se inscreva no canal, né? Pra prestar por dentro de próximos unboxing e review. Ah! E minha avaliação é que eu recomendo, sim, o produto, né? E eu vou estar colocando, também, os links na descrição. Então, é isso, gente. Valeu! E eu vou estar colocando, também, os links na descrição. E eu vou estar colocando, também, os links na descrição. E aí 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 Amém. 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 Amém.